Olá, boa noite. Estamos de volta com as notícias do Governo Federal aqui no Repórter NBR. O presidente Michel Temer autorizou o envio das Forças Armadas ao Rio de Janeiro. Ao vivo, o repórter Ney Pereira tem detalhes sobre esse assunto. Olá, Ney, boa noite. Boa noite, Roberto. Boa noite a todos. O pedido do envio das tropas foi feito pelo governador do Rio de Janeiro, Luiz Fernando Pezão, hoje pela manhã, durante uma reunião com o presidente Michel Temer aqui no Palácio do Planalto. As Forças Armadas vão atuar na garantia da lei e da ordem na região metropolitana do Rio de Janeiro. O ministro da Defesa, Raul Jugman, viaja amanhã pela manhã para o Rio de Janeiro, onde participa de uma reunião para definir toda a logística da operação. Às 11 horas da manhã, o ministro concede uma entrevista coletiva na sede do Comando Militar do Leste, no centro da capital fluminense, onde ele vai detalhar os números de militares, os locais e o tempo de atuação das tropas. Familiares de policiais militares estão nas portas dos batalhões do Rio de Janeiro desde a semana passada e pedem melhoria nas condições de trabalho, entre outras reivindicações. Uma reunião entre o Comando da PM e os parentes desses policiais terminou sem acordo. Apesar do protesto, o policiamento nas ruas do Rio de Janeiro segue normal. Eu volto com você, Roberto. Tá certo, Ney. Obrigado pelas informações. E o ministro da Justiça retornou ao Espírito Santo para continuar o planejamento iniciado no fim de semana e, por fim, ao movimento de mulheres de militares, que impede a saída de viaturas e policiais dos quartéis. As aulas nas escolas públicas do Estado retornaram hoje. Enquanto uns estudam matemática, outros se divertem na educação física. O dia foi de aula normal nas escolas públicas do Estado. Eu esperei muito por esse momento, porque, tipo assim, eu gosto muito de conversar com as pessoas, ficar na escola, conversar com as pessoas, ter esse contato com as pessoas. Eu não tô tendo problema pra vir pra escola, não. A escola tá funcionando normalmente? Tá funcionando normalmente, eu não tô vendo dificuldade nenhuma, tá tudo separado, em ordem, tudo certinho. Hoje, 1.192 policiais atenderam ao chamado para se apresentarem fora dos batalhões. Esse grupo se apresentou na rodoviária de Vitória. O comércio abriu as portas. Os ônibus voltaram a circular. O movimento no centro da cidade foi grande. As mulheres de PMs continuam em frente aos quartéis, em número reduzido. A Força Nacional e as Forças Armadas continuam o patrulhamento na região metropolitana. O ministro da Justiça, José Levi Melo do Amaral, chegou cedo ao Espírito Santo e se reuniu com o governador Paulo Artung, que reassumiu o cargo. Além do ministro, também estiveram aqui no Espírito Santo o vice-procurador-geral da República, José Bonifácio Borges de Andrade, o chefe do Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas, Almirante de Esquadra, Ademir Santana, e o secretário nacional de Segurança Pública, Celso Perioli. Todos dispostos a pôr um fim ao movimento que paralisou a Segurança Pública Capixaba. Pela manhã, o presidente Michel Temer comentou pela primeira vez o protesto de mulheres de policiais no Espírito Santo. O que lá houve foi, na verdade, uma insurgência contra o texto constitucional. O governo federal resolveu colocar as Forças Armadas à disposição de toda e qualquer hipótese de desordem nos estados da Federação Brasileira. E você já sabe o que vai fazer com aquele dinheiro que está parado em uma das contas inativas do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, o FGTS? Então, a dica dos especialistas é aproveitar para colocar as contas em dia. Cerca de 30 bilhões de reais. Esse é o valor estimado pelo governo federal de saques das contas inativas do FGTS a partir do anúncio do calendário para as retiradas. A medida deve movimentar a economia e ajudar na retomada do crescimento. E para muita gente, vem em boa hora. Um dinheiro que você não pode fazer nada, entendeu? Que fica preso, entendeu? Aí, vindo agora, é uma hora excelente. Ia pagar as contas, com certeza. Para mim, vai ser uma boa. Vem em boa hora. Vem em boa hora. Podem sacar o dinheiro trabalhadores que têm contas inativas do FGTS, ou seja, de contratos de trabalho finalizados até 31 de dezembro de 2015. A medida deve beneficiar mais de 10 milhões de brasileiros em todo o país. Brasileiros como o administrador de empresas Mauro, que tem dinheiro acumulado em uma conta inativa do fundo de um emprego anterior. Lá tem um recurso que eu espero poder investir na compra de um imóvel. De alguma forma, tem que se buscar um investimento maior do que a conta do FGTS proporciona. A rentabilidade do FGTS é pequena, frente a outras aplicações, até mesmo a poupança. Pode também se aplicar no mercado de capitais, enfim, porque tem um rendimento maior. Esse consultor diz que para quem tem dinheiro em contas inativas do FGTS, o saque é, sim, a melhor opção. E o trabalhador deve avaliar qual a melhor maneira de usar esse recurso. Pague as dívidas, esse é o primeiro passo. Isso vai liberar o seu orçamento, vai deixar com que você tenha mais dinheiro à sua disposição. Se você não tem nenhuma dívida, aí sim, você vai optar entre fazer um investimento ou comprar alguma coisa que você está precisando. Ainda que seja uma aplicação mais básica, que seja a caderneta de poupança, ele vai render o dobro do que você está ganhando hoje. Nós ficamos por aqui e podemos voltar a qualquer momento com outras informações ou às sete da noite na próxima edição do Repórter NBR. Continue com a gente. NBR, a TV do Governo Federal. Tchau.